E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Warface, vamos jogar aqui Oil Death Pot Team Deathmatch. E olha só a minha fita, cara. Essa fita aqui é de passar 5 vezes sem morrer. O modo novo aí de sobrevivência, Darkness, o modo fácil, né? Tem o normal e o difícil também, que é 5 vezes sem morrer. Só muda um pouquinho esse cometa aí, esse meteorito, sei lá o que é isso. Pra mim parece um cometa, meu irmão. Parece um cometa? Coloca nos comentários aí o que vocês acham. E nesse vídeo galera, eu vou jogar com a Katana Anti-Ciborgue. É uma Katana muito forte, cara. Muito forte. Vocês sabem que eu sou horrível no modo faca, né? Eu só jogo um pouquinho legal de Katana. Talvez eu jogue um pouquinho melhor de Katana Anti-Ciborgue. Vamos ver aí durante a gameplay, pra vocês terem uma noção que essa arma é muito forte. Olha como que ela é bonita também. É rosa. É a minha cor preferida. Então, a Katana normal, ela mata o inimigo a 2 metros. Pelo menos eu testei no refúgio. Toma. Toma. O cara ali vem. Vem com o redinho. Vem com o redinho. Nossa, eu pensei que era inimigo, cara. Boa. Eu tô sentindo que os gráficos estão diferentes depois da atualização. Olha como que ela mata de longe, mano. Vem. Vem com o redinho. Vem, garoto. Você é meu. A Katana mata a 2 metros. Nossa, velho. A 2 metros é um inimigo. Essa Katana aqui, pelo menos no refúgio, matou a 2 metros e meio. Então, a gente tem aí meio metro de vantagem. Nossa, quanto cara, mano. Sei lá. Às vezes parece que mata de longe e ela mata dois caras ao mesmo tempo, cara. Se você pegar dois caras junto, ela mata os dois. E às vezes... Vem. E às vezes ela pega também o cara de lado. Você tá de costas. Mata o cara. Já aconteceu isso comigo. Tô concentrado, meu irmão. Vem. Vem no chibrelador. Vou pegar esse cara da Katana. Deve ser o XTP. Vem. Vem gostosinho. Tá rebolando pra mim, hein. Toma. No popote. No popote. Toma. É, que que é o Wilson, meu irmão? Só se empurradinho jogar de faca, mano. Nossa, o cara deu um... Toma. Toma. Ô, louco, mano. O cara me deu um HS cagades. Cê é louco. Cara, essa Katana é muito top. Tô 12 barra 2. Pra você ver. Que eu não jogo nada de faca. Nossa, mano. Eu acertei o cara. O cara não morreu, mano. Isso tava acontecendo outras vezes na sala. Não sei se é negócio do netcode. E coloca nos comentários aí. A galera de PVP. Hum. Combo kill. Hum. Não matou o cara, ó. Não deu dano no cara. Você viu? Deu o barulho de bater no cara. Mas o cara não tomou dano. Ela mata com o hit também. Que nem a Katana. Eu acho que ela é um pouco mais rápida do que a Katana. Entendeu? Toma. Eu não sei se eu vou fazer combo kill. Ô, louco. Matou os dois. Tu viu? Matou os dois. Com uma Katanada só. E aí eu pensei que o outro tava vivo. E aí me matou. Cê é louco, mano. Ela é muito forte. E como que ganha ela, Red? Cara, eu acho que vocês vão ganhar. Vem, 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 vem. No log ganha, cara. Porque no log ganha lá tem uma warbox. Olha só, mano. Que faca é essa? Sabia que tinha atrás. É, no log ganha tem uma warbox lá. Se eu não me engano, é no quarto dia. Tem uma warbox com três facas. Eu não sei. Toma. Nossa, eu pensei que o cara tava morto, mano. Tinha matado os dois. Não sei se vocês vão receber todas as três facas que tem lá no desenho da warbox. Não me passaram essa informação. Entendeu? Mas tem o desenho da Katana. Tem um, tipo, um facão machadinho, né? Hum, nossa, esse cara sempre me pega distraído. E também aquela faca do Halloween, né? Eu acho que é a Armic Knife, se eu não tô enganado, de Halloween. Então eu não sei se vai ser uma delas ou se vai ser as três que vocês vão ganhar. Toma. Eu já peguei qual é desse cara. É só esperar que ele... Ele vem. Vem. Nossa, errei como? Você é louco, mano. Vem. Eita, Red. Toma. Tô matando até amiguinho, homem. Ainda bem que não tem friendfire, cara. Aqui, Katana. Pô, esse cara aqui que é mais fácil. Que isso, Red? Que isso, Red? Quase que eu perco... Perdi. Que que é, Wilson? Pra você ver como que o Redinho é cutocão na faca. Com a Katana... Essa Katana aqui, cara, é como se fosse uma Katana de Crown, né? Vocês me perguntam. Pô, Red. Existe uma Katana de Crown? Vai vir Katana Gold? Não sei, cara. Sei que essa daqui é uma arma do jogo. Não tá à venda. E é mais forte do que a Katana. Finalmente... É... Hum... Nossa, me matou. Finalmente, chegou um item, né? Uma faca que é melhor do que a Katana. Porque tava muito desbalanceada, né? A Katana de Warcast, né? Warbox de Warcast. E não tinha uma faca melhor do que a Katana de GP ou de Crown. Eu matei os dois, cara. Pra você ver... Toma. Toma. Ah, tá na produção de respawn. Ih, mole, mano. Eu fui pra cima do cara... Pensando, tipo... Vou matar. Mas aí eu lembrei da produção de respawn. Olha o cara com que tá andando. Tá cagado ele. Vem. Nossa, cara. Não tá dando dano às vezes, mano. Eu matei? O cara que matou. E galera, uma coisa muito importante. Gente... Muitos inscritos falaram pra mim... Antes da atualização. Tipo... Pô, Red, eu vou perder XP? Eu vi lá, não sei aonde... Ouvi o pessoal dizer... Cara, tô concentrado aqui. Que vai diminuir o XP. Acho que viram no spoiler lá... Da level, no servidor de teste. Eu não sei. Servidor de teste, galera. É de teste. Então a gente não pode levar muito a sério algumas coisas, entendeu? Que a gente vê. A gente tem que levar em consideração o que o GM tá falando lá. Do que vai chegar de novo, entendeu? Servidor de teste é para teste. Nem tudo que tá lá vai chegar pra gente. E o XP não foi mexido. Ô, louco. Matei os dois. Proteção de respawn. Ai, ai. Corre, corre, corre. Toma. Show de bola. Toma. Cadê? 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 É só procurar o inimigo e matar, meu irmão. É só procurar o inimigo e matar. Eu acho que eu não vou fazer um combo kill, não. Esse cara tá muito espalhado. Vem. Olha lá. Eu tô errando ainda. Cara, às vezes parece que ela não pega no inimigo. Se é louco. Ou o red é capão. Acho que é a segunda opção, não é não? Então é isso, galera. O XP não foi mexido das patentes. A não ser da patente 5, né? Ô, louco. Leveu um tapa. Ih, voa toda com um tapa, mano. Que isso, cara? 54 barra 13. Ai, tem horas que eu erro cada catanada fácil, mano. É... Até a patente 5 tá fácil de upar. Tem horas que ela pega de longe. Tem horas que... Tem horas que... Quase que não sai. Tem horas que não mata de perto. Não sei. Eu acho que sou eu. Mas eu acho que quem pegar essa katana aqui... E for um cara bom de faca, meu irmão. Vai destroçar. Vai destruir. No PVP. O redinho aqui é cotocão. E tá jogando bem. 3 minutos. Faltam 20 kills. Aham. Quer enganar o redinho. Já me liguei qual é daquele cara ali. É só esperar que ele vem. E aí atacou com essa katana aqui, meu irmão. Ô, louco. Matou de lado, tu viu? O que que é o Wilson? Eu vou fazer mais gameplay dessa katana aqui. Porque eu ganhei por 10 dias da level. É, tem mais coisas que eu ganhei. Vou fazer vídeo pra vocês. Nossa, o cara me enganou, cara. E fingiu que fui, fingiu que fui e voltou. Jogando nice. Galera, não esquece de colocar nos comentários aí o que vocês acharam da gameplay. O que vocês esperam. Que isso, redinho? Tô matando geral, meu irmão. Vai, vai, vai. Acabou. 64 barra 15. Cara, eu não tenho nada que falar dessa arma aqui. Essa arma é perfeita pro modo faca. É uma arma do jogo. Isso é muito legal. Tô muito feliz que chegou um item do jogo. Não sei se a gente vai ganhar passando o modo Darkness aí na Pro. Vou ter que aguardar. Vou tentar colher informações aí com a level. Como que vai ser o processo de conseguir essa katana no futuro. Não esquece o seu gostei. Adicione os favoritos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É nós. Estamos juntos. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui.